Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo, aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Net. E o objetivo do vídeo de hoje, meus amigos, é estar mostrando um site gratuito que vai te ajudar, você que é iniciante, que não sabe quanto que vale cada pip, não sabe quanto vai lucrar em cada operação, fica só olhando ali embaixo no MetaTrader. Então com essas duas ferramentas que eu vou mostrar para você de forma gratuita, você consegue calcular qual vai ser o seu lucro por pip, ou seja, você vai pegar 100 pontos, se for 1 euro você faz 10 euros, tá? Mais ou menos isso. E quando você tem operação para quem é membro do canal, eu passo os pontos de entrada. Quando você quer saber quanto você vai lucrar já com antecedência, você consegue ver também nessa ferramenta, tá bom? Então vamos lá para o que interessa. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro depende de qual for o seu investimento para perder dinheiro, não me responsabilizo pelo mausas e informações educacionais passadas nesse vídeo. Com a dedicação e o meu estudo é possível, sim, viver no mercado financeiro, lembrando que isso não é nenhum conselho sobre investimento. E eu não faço os vídeos por dinheiro, tá bom? Eu faço os vídeos para te libertar da corrida de rato, tá bom? Então vamos lá, essas daqui são as duas calculadoras, como eu estou só com o monitor e não sei se minha cara está ficando na frente, essa daqui a gente consegue ver quanto vale cada pip, e com o tamanho do lote você coloca o par da moeda, que nesse caso vale 8 centavos, tá? Então se vale 8 centavos, se a gente conseguir uma operação lá de 100 pontos, tá? Vezes 0.08, você vai lucrar 8 dólares, tá? Mas vamos fazer um valor quebrado que às vezes fica mais fácil, o valor cheio é muito rápido. Então 0.08, se a gente conseguir lá 234 pontos, tá? Então 18 dólares, tá bom? Praticamente é isso, tá bom? Então pips, né? E essa daqui, como que faz? Quanto que você sabe? Como que você sabe? É o mesmo, eu tirei o print do mesmo, tá? Ah, na outra você vai ver, a outra a gente põe o ponto de entrada, o ponto de saída, e aí você consegue calcular aonde vai chegar o ponto, tá bom? Então vamos lá para o que interessa, que fica mais fácil. Então esse aqui é o site, tá? Forex Time. Então você entra aqui na plataforma Trade, vem primeiro aqui, ó, pip calculator, não tem segredo, tá? Pip calculator. Então vamos pegar aqui um par de moeda diferente. Deixa eu ver aqui meu metatrade, já tinha fechado, tá? Então vamos pegar aqui EuroCHF, tá? Então quem não viu o vídeo, veja o vídeo de suporte e resistência automática, eu coloquei no mar aí semana passada. Então se a gente colocar aqui, qual é o par mesmo? EuroCHF, então a gente vem aqui, vamos achar EuroCHF, onde que está EuroCHF, se a gente está procurando aqui, EuroCHF, tá? Qual o lote da operação que a gente fez aqui, tá? Então se a gente vem aqui, 0.01, vamos colocar aqui um lote diferente, 0.05, tá bom? Então se a gente estiver operando aqui com um lote um pouquinho maior, a gente vem aqui, ó, 0.003, tá? Qual o pip aqui, tá? O valor de um pip, quantos que a gente vai ser? Então a gente sabe que vai ser 28 centavos por pip, tá bom? Então eu sei, se a gente fizer lá 28 centavos, então quando a gente faz aqui 0.28, aqui dá um pouquinho menos que dá quebrada, né? Vezes 100 pontos, então vai dar 28, né? Dá 100 pontos. Então, certo? Então esse daqui é o cálculo dos pips. Ah, Matheus, quantos pips vai ter essa operação aqui? Eu vou pegar 5 pips, ele já dá automático aqui pra gente, tá bom? Então é simples, ele já dá aqui o cálculo exato do pip e aí o valor cheio, tá? Então 0.28 vezes 3 pips. Vamos ver se dá certo. 84, vamos ver aqui. Por que não está dando 84 aqui? Eita, deu certo. Entendi. Qual foi o cálculo aqui, né? Deixa eu ver. É que aqui eu estou calculando só com uma casa decimal, aqui ele calcula com mais, tá? Inclusive tem algumas corretoras que quando você faz a operação, ela só pega duas casas decimal aqui. Então pra quem é membro do canal, às vezes não consegue colocar a ordem automática devido a isso, tá? Então essa é a ferramenta pra você saber quando você vai lucrar naquele ativo, naquele par de moeda, tá? Se você estiver usando dólar, pode mudar pra dólar aqui. Eu boto euro, que minha conta maior principal, eu uso ela no euro, tá? Mas se estiver no dólar, você coloca no dólar, sabe também. Então 100 pips dá 31 e assim por em diante, tá bom? Qual que é a próxima ferramenta? Mesma coisa, entra lá no site, forextime.com. Eu não tenho nada a ver com esse site, não recomendo, tá? Não uso nada dele. Eu só vi essa plataforma aqui e achei muito interessante como eu venho sempre buscando novidade, coisas gratuitas pra estar te ajudando, tá bom? Então eu achei essas duas calculadoras aqui. Então como que usa Profit Calculator? De forma clara, easy, tá? Então deixa eu pegar aqui um ativo nosso aqui, deixa eu ctrl T, tá? Então qual que a gente tem pendente aqui? Audio SD ainda não entrou na operação da semana, tá? Audio SD, Audio SD. Então se a gente pegar aqui Audio SD, tá? Eu vou botar aqui um tempo gráfico maior pra mim ver aqui as numerozinhos menores. Então Audio SD tá aqui. Então deixa eu pegar essa calculadora aqui. Então se a gente pegar aqui Audio SD, tá? Então vem aqui, primeira coisa, par Audio SD, certo? Qual que a operação vai ser aqui? Vai ser uma compra, certo? Compra. Qual vai ser o ponto da abertura da operação? Então eu vou abrir ela aqui, ó. Vocês conseguem ver? Então suponhamos que você tem aí, pra quem é membro do canal, deixo aí as ordens programadas. Você quer saber com antecedência de forma clara e rápida, sem ficar procurando aqui no Take Profit. Aqui também dá, tá? Mas às vezes, ó, tá vendo? Eu tô com o mouse aqui em cima, ó. Ele não fala pra mim, começa não nervoso, né? Que você quer achar aqui, ó. Ó, ele não pega o valor, né? Se você colocar o mouse aqui bem em cima, olha, eu falo, ó, 5,31. Tá bom? 139 pontos. Mas vamos testar aqui, dessa forma aqui pra você tá testando. Vamos lá. Então a nossa entrada da operação vai ser no 67,554. Close price. Qual é o objetivo dela, né? Então vai no 67,693, certo? Trade size. A gente vai fazer a operação aí no 0.04, tá? Então a operação aqui vai ser no dólar. Dólar ou euro essa conta aqui. Quanto que dá? Tá? Então, essa operação, quando ela fechar, ela vai tá pegando aqui pra mim 5,56 dólares. Então eu consigo fazer esse cálculo de forma rápida e gratuita, tá bom? Então, eu já vi gente vendendo essa ferramenta. Vamos ver aqui o valor de novo, quanto que dá. Ó, quanto que você fica aqui no mouse, ó. 5,31, tá? Por que tá dando diferença aqui? Já vou te falar por que, qual que é a diferença aqui, tá? Deixa eu pegar o stick aqui. Vamos ver se a gente bate na calculadora, né? A diferença. Então aqui tá dando 5,31 no MT5. Na calculadora tá dando... Na calculadora tá dando 5,56. Tá? Porque eu vou pagar 22 centavos de comissão. Vamos ver se bate. Tá? Então eu vou pagar 22% de comissão aqui, 22 centavos. Então se a gente pegar aqui o valor, tá? Vamos ver se vai bater ou não. 5,56 menos 0,22 de comissão que eu pago por entrada. Tá? 5,34. Ainda dá uma diferença de 2 centavos. Mas, 2 centavos não é nada. Tá bom? Pode ser o spread da corretora aqui da FXTM. Eu nunca usei, tá? Só tô usando a calculadora que eles disponibilizam, tá? Esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Tô tentando fazer uma gaveta de vídeo aqui pro mês de dezembro. Janeiro eu vou passar férias no Brasil. Vou tentar fazer aí... Gravar os vídeos até o final de janeiro, agora em dezembro. Tá? E as lives, os vídeos especiais do Seja Membro continuam. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Frase do dia. Nem todo mundo do seu local de trabalho é seu amigo. Tá? Eu olhei de novo. Nem todo mundo da sua família... Não, da sua família não. Família eu acho mais difícil, né? Mas nem todo mundo que você acha que é amigo da faculdade, amigo da escola, amigo da igreja, é seu amigo. Tá bom? Faça o seu trabalho, seja pago e vai pra casa. Tá bom? Vai pra igreja, assiste o culto e vai pra casa. Vai pra escola, assiste aula e vai pra casa. Não fale seus sonhos pras pessoas, tá? Porque a pessoa, ela vai falar a limitação dela. Conforme a limitação, você é louco, você vai viver no mercado, você vai largar seu emprego registrado em uma multinacional. Que isso? Você tá com coisa na cabeça, você nunca vai conseguir. Tá? Então, se o sonho é seu, segue você aí na sua jornada. Tá? Se eu conseguir, você também consegue. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo. Seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. Eu tenho uma lista aí de 37 vídeos que eu anotei nos comentários aí dos últimos 4 meses, tá? Então, se quiser algum tema de vídeo, comente. Tem o link do Telegram. Se é meu convidado especial pro Seja Membro, tá? Esse vídeo aí é uma ferramenta pro pessoal do Seja Membro, pra calcular o valor do pip e calcular o alvo antes de entrar na operação. Pra quem tem um spread alto, coloca aí pips a mais, pips a menos. Então, essa calculadora vai te ajudar a mostrar quanto você vai lucrar, tá bom? Meu amigo, parcerias, o link do meu e-book. Não se esqueça, meus amigos, que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima.